Olá galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente aleatório galera, seguinte, hoje estamos gravando nesse Brasil afora, nesse balneário afora, nesse interplay afora, ai meu deus, to ficando toda essa de tanto de irá. Seguinte, tive uma super ideia de vídeo, o que que aconteceu hoje, como vocês sabem estou gravando com o Jonathan agora todos os dias, né, a gente sai junto pra gravar, então eu to tentando me adaptar a esse novo ritmo, e hoje ele chamou o Vini e o Gabriel pra gravar, fazer rolezinho de mini moto, só que só tem duas mini moto, aí qual a função que sobrou pra mim, né, ficar com a braba, né, só na, como é que fala, só na retaguarda, só pra ficar socorrendo, buscar água, fazer isso, fazer aquilo, aí eles saíram daqui, programam lá não sei aonde, daí eu vou lá pegar eles, enfim, só que eu to tendo que ficar com o Gabriel junto comigo, porque só tinha duas mini motos, e nós dois, né, ficamos sobrando no rolê. E o que que eu pensei pra não deixar vocês sem vídeo e fazer alguma coisa bem legal, é gravar com o Gabriel, que nunca apareceu nesse canal, então vamos botar ele nesse canal pela primeira vez e vamos abacalhar com ele um pouquinho. Galera, é o seguinte, eu vou entrar na caminhoneta e vou começar a esculhambar com ele, tá, tava quietinho até agora, nós távamos os quatro, todo mundo na caminhoneta, os meninos, o Jonathan e o Vini saíram pra gravar agora, então eu vou chegar lá e já vou começar a incomodar ele, e tipo, vou começar a fazer barbeiragem com a caminhoneta, pra ver a reação dele, pra ver o que ele vai falar, se ele vai me xingar, se ele não vai falar nada, se ele vai ficar quietinho, mas vou tentar fazer umas barbeiragens, entendeu? Então, bora pro vídeo, vamos trolar o Vini, o Vini, ó, vamos trolar o Gabriel, um show só com esse menino, e fazer vocês darem um pouco de risada, e vamos ver, né, vamos ver qual vai ser a dele. Será que ele vai cair na minha, gente? Não sei se ele vai acreditar em mim. Ah, ele já viu um vídeo meu, né, deve ter visto um vídeo meu pilotando. Vamos lá. Ô, você tá dormindo, hein? Nossa senhora, agora... Ô, você é juvenil, né? Eu fui. Por que não tá com a porta do carro fechado, o pé ligado, despertão? Isso aí, tá no caso da galoreia. Ah, daí vai ficar torrando no sol? Meu Deus do céu, fica... Eles foram gravar, ó lá, e deixar nós aqui torrando no sol? Não tem nenhuma sombra, não tem nenhuma sombra. Tem uma sombrinha pra nós se enfiar? Vamos lá atrás deles. Vai lá já? Vamos, né? Bora, galera, vamos lá. Ai, vou catar os meninos. Ai, gente, eu tenho essa perna muito grande. Meu Deus do céu, eu tenho que puxar o... Ai, meu Deus. Você vai tão colar, assim? Sim. Deixa eu ver se tá... Eu não consigo, é porque, tipo, as minhas pernas são curtinhas. Não dá pra eu gravar. Não dá pra eu... Calma, ó, menino. Eu vou ter que fazer um vlog desse rolê. Tá mais calor que no meu boleto. Ô, podia segurar, né, o celular? Porque, tipo, como é que eu vou fazer um vlog do rolê e dirigir ao mesmo tempo? Você vai gravar? Ah, também? Foda-se. Você não sabe eu dirigir e gravar? Meu Deus do céu. Ó, eu sei, né? Eu sou... Eu sou foda do rolê. Você não tá ligado. Mas você sabe ser copiloto? Não, não. O que que o copiloto faz? Tô bem arrumada. Você não sabe ser copiloto? O que que o copiloto faz? Copiloto tem que tá atento tudo o tempo todo. Tem que segurar a câmera, tem que tá olhando os retrovisores pra mim. Porque, tipo, eu não consigo ficar olhando tudo ao mesmo tempo. Eu sou meio juvenil. Essas coisas. Tipo, eu não sei nem... Ô, pra que lado que eu vou agora? Vou agora? Ô, pra que lado que eu vou? Como é que eu faço pra ir pra lá? Pra lá? Tá, mas eu não sei andar. Você nunca veio aqui? Não, eu não sei andar. Ô, calma, né? Eu não sei mexer com... Tipo, andar em cruzamento, assim. Tem que... Ai, meu Deus. Tá, tem que ir pra cá, né? Tá, beleza. Calma, para, para aí, caralho. Calma, ô, eu vou parar, rapaz. Tá, vai pra ir? Dá, né? Ó, isso aí que o copiloto tem que fazer, rapaz. Você tem que ficar dizendo pra mim as coisas. Ô, Jando. O que? Sério? Eu dirijo nervosa, sério. Mas eu tô dirigindo normal. Eu dirijo assim. Você dirige assim, mas... Não tá vindo? Ai, eu sempre tô. Não vê os vídeos de Jando, porque eu tô sempre de copilota. Eu tô sempre de copilota. Tô sempre de copilota. Mas copiloto nunca pilota, né? Olha os bikes ali na frente. Ah, as bikes estão lá do outro lado, Gabriel. Ai, meu Deus. Será que eles foram pra que lado, hein? Aí tem que parar. Meu Deus do céu, velho. Ô, Jando, é sério mesmo? Quer que eu dirijo, hein? Não, tô de boa. Tô acostumado a dirigir a caminhoneta. O limpador tá solto. Não precisa ligar. O que, Gabriel? O limpador? Eu não liguei o limpador. Ai, tá doido. Meu Deus do céu. Reclama também. Tá, como é que eu faço pra ir pra lá agora? Eu tenho que atravessar isso aqui assim? Pra lá e pra lá. Tá, tem que dar seta, né, galera? Dei a seta, senão... Tem certeza que você dirige esse carro? Ah, sempre dirijo. Eu tô acostumada. Ai, meu Deus. Tô um carro vindo ali. Ai, Jesus. Fui. Ai, meu Deus. Eu fui. Ai, meu Deus. Tô fazendo uma caminhoneta de frente. Para, 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 para. Cara, ô, Gabriel. Deixa de ser tanso. Eu sei o que eu tô fazendo, rapaz. Meu Deus. É de boa. Doido? Ô, eu tô me mijando, sabia? Toda vida. Toda vida. É eu pegar a câmera pra gravar, sabia? Que aí eu pegar a câmera pra gravar, tipo, eu tenho que parar pra fazer xixi. É que eu dirijo o carro, hein? Não, eu dirijo. Ali você não vai mais, você sabe, né? Pai eterno, cara. Comprou a carteira? Não, impressionante. Não, ó, para, né, Gabriel. Eu vou ficar reclamando de mim dirigindo. Pô, dirige bem pra cacete. Teu carro é automático? Meu carro, é? Parece. E agora, para o lado de mais mais segue, né? Consegue pra lá? Você não vai conseguir fazer a volta. Por que eu não vou conseguir fazer a volta? Porque você tá demonstrando a sua direção, hein? Para, né? Tá me tirando pra louca, né? Para, meu Deus. Para, ó, Gabriel. Ai, quer acabar com a câmera. É o carro aí, ó. E o quê? Cara, ó. Capeta, capeta. Capeta, ô, não fica me xingando. Eu vou contar pro Jonathan. Tô xingando, eu falei, capeta. Ô, tá doido? Eu sou de boa. Quase levei a porta do cara agora. Ó, aqui tem estacionamento. Será que nós entra aqui em cima? Não, mas tem que pagar o bagulho. Ai, meu Deus. Uai, vou parar aqui, ó, porque eu preciso fazer um xixi. Cadê a casa dos cachorros? Pô, não tem mais, né? Olha lá, galera. Cadê? Sumiu tudo. Você já tinha vindo aqui? Só tinha visto esse prédio. Vocês dizem que eu vim gravar meu clipe. Pô, cadê a casa? Ó, dá mó saudade, né? Eu lembro do tiozinho aí, mó feliz, né? Ele morreu e quando ele morreu, acabou tudo. Acabou o lugar, né? Acho que ele que era o dono desse país. Deve ter vendido. Ó, mas a gente consegue entrar aqui pra fazer a volta, né? Não sei. Você acho que não consegue. Vai bater. Ô, Jana, é sério? Não vai bater. Não, vai bater. Ô, Gabriel, eu vou bater naquele carro que tá lá atrás, ó. Ó, tem câmera de ré, hein? Eu vou atapelar o cara lá, ó. Tem uma família ali, Jana. Ah, é? Quer que eu... Deixa que eu gravo, hein? Não, você duvidou de mim que eu não vou gravar e não vou... Você não sabe dirigir com uma mão? ...dirigir ao mesmo tempo? Eu vou fazer os dois agora. Foda-se. Olha a letra que tem aí. Só que eu vou parar aqui porque eu preciso mijar, tá? Sério, de boa. Ai. Deixa o carro ligar. Meu Deus do céu. Não, vou deixar ligar por causa do ar. Não sou de vinil que nem você que fica cozinha dentro do sol. Galera, ai, meu Deus do céu, eu não consigo... Eu tenho que ficar trocando a mão, ui. Que saudade que eu tenho num cameraman. Ai, galera, ele é muito juvenil, sabe não? Ele acreditou, cara. Eu colei o banco. Eu colei o banco. Colei o banco. E ele acredita que eu dirijo assim. Só que isso é real mesmo. Eu tô me mijando, de verdade. Então, seguinte, galera. Eu vou ali naquele matinho me esconder pra fazer um xixi. Deixa eu avisar ele, né? Ô! Ô! Ô, Gabriel! Ô, Gabriel! Não viaja, Gabriel! Ô, Gabriel! Onde é que você vai? Não me deixa aqui. Gabriel, abre a porta, Gabriel. Não, Gabriel, eu só ia dar o celular pra você pra eu poder fazer um xixi. Ô, Gabriel! Não me deixa aqui, Gabriel! Gabriel! Eu vou pegar a rabeira. Ô, Gabriel! Não me deixa aqui, Gabriel! Desgraçado! Volta aqui, Gabriel! Ah! Ai, eu não vou se correr. Ô, Gabriel! Volta aqui! Ai, que raiva desse menino! Não pode confiar nesse P.A. mesmo, João. Então, fala pra mim ficar com o zóio aberto. Poxa, que ódio! Olá, ô! Me deixou mesmo, Lazarento? João também avisou pra não confiar neles. Pô, eu ia dar o celular pra ele pra eu poder fazer xixi. Como é que eu não ia fazer xixi? Ai, não tem nem banheiro pra eu ir. Ai, vai embora. Ai. Ai, galera. Fui no banheiro. No banheiro era um matinho, né? Eu tinha terminado o vídeo, mas... Eu vou continuar. Porque vocês precisam saber que eu realmente fui abandonada. Isso não é... Isso não é história pra boi dormir. Tá? Eu realmente fui abandonada. Não é complicado. Eu me dei mal de verdade. Eu vou achar um cantinho aqui pra eu parar. Ai, meu Deus. Madeira da calçada mesmo. Porque agora eu me ferrei de verdade. O Gabriel ficou brabo. Não sei o que deu na cabeça dele. E ele meteu o pé. Nossa, gente. Eu tava me mijando. Ai, pelo menos o xixi eu fiz. E ele vazou. Cara, é sério. Eu achei que ele ia voltar. Faz uma meia hora que eu tô parada aqui esperando ele. E ele vazou com a caminhoneta. Vazou. Não tem noção. Agora eu tô sentada aqui na dele. Exploda numa sombra. As pessoas passam e não entendem nada, né, meu? Vou fazer o quê? Eu já liguei pro Jonathan, mas o Jonathan não levou o celular. Deixou o celular dentro da caminhoneta. Cara, o Piá acreditou. E ficou puto. Agora eu tô fodido. Eu vou ter que pedir carona na BR. Então, é. Torçam por mim, por favor. Porque eu me dei mal. Só pra variar, né? Vai trolar os outros, bonita. Vai, palhaça. Nós. Bora pra casa. Uma pernada agora, filho. 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 Uma pernada agora, filho.